Empresas Amigas da Cultura de Paz, este é um novo projeto da Organização Não-Governamental Londrina Paseando. Hoje as primeiras empresas fizeram adesão ao programa. A parceria foi firmada hoje na sede da CIL. Por enquanto são sete empresas que passam a apoiar financeiramente a Organização Não-Governamental Londrina Paseando e também vão conscientizar os funcionários sobre a importância da construção de uma cultura de paz. Porque eles já têm dentro da empresa uma cultura de paz, nos relacionamentos interdepartamentos. Então fica fácil de introduzir para eles uma ideia de como podemos contribuir para a paz. O funcionário, a gente trabalhando num clima de paz dentro da empresa, ele leva isso para a casa dele também, se sente bem no trabalho, fica mais motivado. A paz só pode trazer coisas boas. Para orientar o trabalho foram elaborados indicadores, eles estabelecem várias ações voltadas para a paz que devem ser aplicadas nas empresas parceiras do projeto. É um mecanismo, um método de avaliação onde elas vão poder passo a passo ir levando para dentro da empresa mais sistematicamente a ideia da cultura de paz. Os empresários interessados em participar do projeto podem obter mais informações no site www.londrinapaseando.org.br